Perfeito, então. Agora acho que a gente já consegue iniciar nosso evento. Primeiramente, agradecer ao senhor, senhor Mauro Oliveira, por estar aqui com a gente, presente, ter aceitado o nosso convite. É uma grande honra mesmo contar com você na CMF desse ano. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Bom, pessoal, eu sou o Elter, também membro do Grupo de Mercado Financeiro. De antemão, a gente agradece a presença do nosso ilustre convidado, Mauro Oliveira, e agradecemos a presença de todos os nossos espectadores nessa quarta edição da Semana de Mercado Financeiro. Ela está sendo um pouquinho diferente de todos os outros anos anteriores, devido a toda essa situação que estamos passando, mas a gente remodelou para sempre a gente conseguir transmitir esse conteúdo para vocês. Perfeito. Agora me apresentando. Eu sou Otávio Frank. Eu sou do segundo ano de Economia da Unicamp. Agora vamos fazer uma breve apresentação sobre o Mauro de Oliveira, que é nosso convidado hoje. O Mauro de Oliveira, ele é o Managing Director do Credit Suisse, MD do Credit Suisse, e, além disso, ele é Head de Equity Trading e Sales Trading. E a palestra de hoje é justamente para isso, para entender mais ou menos como funciona essa área de trading no banco. O senhor Oliveira, ele é um profissional formado em economia pela PUC São Paulo, que iniciou sua carreira no mercado financeiro lá nos anos 90, e já no Credit Suisse, a instituição onde ele exerce sua profissão atualmente, ele possui uma extensa carreira no Credit Suisse com mais de 20 anos de casa, iniciando essa sua história na instituição através do famoso Banco Garantia, que foi adquirido pelo Banco Suíço em 98. Agora, senhor Oliveira, nós sabemos que você possui uma longa carreira de sucesso dentro do mercado financeiro, ocupando diversos cargos importantes aí no CIES. Então, para a gente iniciar essa conversa, nós gostaríamos que você se apresentasse, aproveitando para contar um pouco dessa sua trajetória no CIES e no mercado financeiro em geral. E a gente gostaria também, no início dessa apresentação, de você contar o porquê, lá quando você fazia a graduação de economia, o porquê você decidiu ingressar no mercado financeiro. Agora eu passo a palavra ao senhor. Ok, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês na Liga do Mercado Financeiro da Unicamp. Tenho só excelentes, uma excelente experiência com pessoas que trabalham, que eu trabalhei na Unicamp, e pessoas que trabalham comigo na Unicamp. Então, uma faculdade excepcional, curso de economia excelente, não só de economia, mas outros. Então, novamente, muito obrigado. Como o Eric falou, eu estou aqui no banco há praticamente 25 anos. Eu entrei aqui no banco, no mercado, na época do Banco Garantia mesmo, em 1995. Eu tinha trabalhado antes como estagiário no Bank Boston, que era, na época, o Henrique Meirelles era presidente do banco. Eu entrei numa área que dava suporte à área de mercado de capitais. Trabalhei por um tempo ajudando a configurar a primeira ISO 9000 do sistema do serviço bancário na época, na década de 90, que é algo que até catapultou um pouco a carreira do Henrique Meirelles para se tornar presidente do Flip Boston nos Estados Unidos, e depois presidente do conselho, e também fazer a venda do Flip Boston para o Chase Manhattan. E, em 1995, eu vim para o Garantia como trainee, e passei por várias áreas. A minha intenção é inicial, mas naquela época você entrava como trainee no Garantia, você não tinha muito aquela escolha de onde você queria ir, quais eram suas primeiras escolhas. Você entrava e tinha que galgar a sua própria carreira. Então, com muito esforço, com muito suor, com muito aprendizado e muita vontade de não ficar na inércia e simplesmente se mover entre as áreas. Eu trabalhei em várias áreas. Trabalhei em organizações e métodos, o antigo OAM, que hoje é Project Support. Depois trabalhei na custódia internacional, custódia nacional, custódia internacional, trabalhei na retaguarda. Depois eu fui para o... Desculpa, fui para o Product Control, que é o que a gente chama de gerenciais. Depois fui para a retaguarda de bolsa. Fiz retaguarda de bolsa proprietária e bolsa de ente. Depois eu vi uma oportunidade para montar, nos anos 2000, ali no 2002, 2003, vi uma oportunidade de montar uma mesa de trading para cliente, que não existia. Era uma coisa muito solta aqui dentro do Credit Suisse. Antes ainda era garantia, ainda nos finais dos últimos anos da sociedade. Isso me ajudou muito a crescer. Eu criei uma mesa de trading. A gente acabou... É uma mesa direcionada a cliente. Ela atende clientes do mundo inteiro. Todo tipo de cliente institucional, fundos de pensão, hedge funds, fundos multimercados, fundos long-only, fundos long-buyers, todo tipo de grande cliente no Brasil. E, inclusive, pessoas físicas de alta gestão, que a gente é um banco de Credit Suisse, a gente tem o Wealth Management, que seria o Asset Management, uma parte de retenção e proteção e investimento de grandes fortunas. Isso para pessoas físicas. A gente não trabalha com pessoas físicas médias ou menores como a XP ou outras corretoras independentes, como a Oruan ou a Guide. A gente tem um limite mínimo para investimento para a pessoa física. E isso, nessa construção dessa mesa, a gente foi líder do mercado da Bolsa, na antiga Bovespa, hoje B3. A gente liderou no ranking de 2007 a 2014. Depois disso, em 2014 a 2020, a gente vem oscilando entre quarto e terceiro lugar. Hoje, a gente é terceiro lugar, com quase 10% do mercado, brigando com a XP, com o UBS, Morgan Stanley e outras corretoras. Nesse período, o que é mais interessante disso, eu acho, da questão de por que eu escolhi o mercado financeiro, foi um pouco sorte. Eu venho de uma família onde a maioria dos meus irmãos são economistas. Então, eu fiquei entre engenharia, economia, cheguei a cursar economia e engenharia ao mesmo tempo. Mas, como eu sempre estudei à noite, sempre trabalhei, eu fiquei entre... Quando me falaram do que se pagava na época, que não era muito, e na década de 90, qual era a diferença de salário para o engenheiro e para um estagiário de mercado financeiro, eu acabei... Assim, não era a diferença, não era muito grande como é hoje. Hoje, há uma desarbitragem entre o mercado financeiro e outros setores, mas, na época, era interessante. Eu acabei falando, vou ficar fazendo economia, me focar mais na economia, vou deixando a engenharia de lado e vou trabalhar em banco. Foi aí que eu consegui o estágio no Bank Boston, no segundo, terceiro ano de faculdade. E, dali, eu já, quando estava praticamente para me se formar, eu entrei aqui no Garantia como treino. Então, assim, entrei no Garantia como treino. Eu falo entrei no Garantia como treino, como se fosse hoje. Eu acho que uma das coisas que mais... que eu acho que é mais interessante do mercado financeiro, porque mercado financeiro, eu sempre digo aqui para os jôniores, para todo mundo que entra, é um way of life. se você realmente optar por trabalhar, ser economista, trabalhar no mercado financeiro, sem colocar que você vai ter vários anos aí de muito esforço, não estou falando que as outras profissões não tenham isso, mas o mercado financeiro, trabalhar no banco de investimento, há uma necessidade muito grande de você estar se provando e de estar correndo atrás e não ficar parado, não esperar que as oportunidades apareçam, ter coragem de perguntar, de buscar feedback, de estudar o máximo possível, tem inúmeras diferentes graduações para você elevar o seu nível dentro do mercado financeiro, como o Series 7, o CFA, ou seja, tem N outras certificações que você pode, CQF, outras certificações que você pode tentar crescer dentro do mercado, e eu acho assim, eu conheço várias histórias, histórias de pessoas brilhantes, que trabalharam comigo no Garantia, aqui no Credit Suisse, ou em outros bancos também, ou histórias de pessoas que começaram muito bem e não se adaptaram, então, por isso que eu digo que é um way of life, e para mim, como economista, eu não consigo, eu adoro economia, eu fiz engenharia, mas ao mesmo tempo de economista, e optei pela economia, porque assim, economia está no meu sangue, eu sempre li muito, eu sempre gostei muito de acompanhar tanto a parte de política como a parte de política monetária, mesmo não conhecendo muito, eu adorava ler sobre política monetária antes, adoro ler até hoje, entendeu? Então, para mim, botar isso em prática, porque aqui na época do Garantia, o que era mais emocionante era que todo mundo era junto, hoje a gente tem essa separação, que é o Chinese Wall, que separam as áreas, hoje a gente tem todo um controle de informação, de bloquear áreas que têm contato com cliente, áreas sigilosas, etc., mas antigamente era todo mundo junto, então assim, era uma grande arena com todo mundo junto, então você conseguia ver os movimentos que você aprende de macroeconomia, por exemplo, e SLM, você consegue ver o mercado se movendo de renda fixa por causa do movimento do câmbio, por causa do movimento e a bolsa ainda ao contrário, porque a renda fixa estava subindo, então assim, naquela época era um movimento de juros altos, então você conseguia ver todo esse movimento e assim, para mim aquilo assim, me enchia os olhos, eu falava, isso é o que eu quero fazer para o resto da minha vida, então assim, e aí é o que eu te falo, por isso que é um way of life e dedicação, para chegar onde eu cheguei, às vezes tem muito estar no lugar certo e na hora certa, mas assim, eu diria que no meu caso isso não funcionou muito, então eu tive que correr muito atrás, para sair das áreas operacionais e para ir para áreas de frente, só para, até para exemplificar, as áreas operacionais são as áreas que dão suporte às áreas de frente, as áreas de frente são as mesas de negociações, então para chegar nas mesas eu tive que, assim, correr muito atrás, em quase sete a oito anos de muito esforço, poucas férias, muito trabalho, e isso para mim, assim, ainda hoje, se você me perguntar, eu estou aqui no banco, são seis e meia, eu vou ficar os primeiros a chegar, um dos últimos a sair, leio praticamente todos os relatórios que o nosso research produz, não fico assistindo o mundo inteiro, então hoje cedo já fiz qual para cliente na Holanda, fiz qual para clientes nos Estados Unidos, falei com cliente no Rio, falei com cliente aqui em São Paulo, então, assim, está super bem formado e tem capacidade de trocar informações com pessoas extremamente inteligentes, isso é uma das coisas que mais me contribui, então, assim, eu acho que a economia em si é uma profissão que eu acho que, claro, tem algumas, eu fiz PUC São Paulo, então ela é uma economia mais voltada para a ciência econômica, ela é muito mais, ela não é igual à economia da PUC do Rio, que ela é muito mais econométrica, muito mais voltada à política macroeconômica, mas, assim, no final, por mais que você tenha uma base maior de ciência do que uma parte menor, uma base menor de matemática e econometria, mas depois, no final, você acaba ajudando, se você gosta de mercado financeiro, por exemplo, nossos economistas aqui do banco, todos têm mestrado, doutorado, PhD, os economistas aqui todos em economia, e, assim, alguns de faculdades com uma visão um pouco mais de ciência do que uma visão mais de matemática, como a PUC do Rio, ou a diferença entre INSPER e USP, ou USP Unicamp, etc., ou FGB, etc., mas, assim, lá na frente, tudo se encontra, então, a sua base acadêmica de ciência econômica dos grandes economistas também vão te ajudar, e, se você tem uma base matemática menor, você também consegue buscar, então, é tudo uma questão de gostar mesmo, economia no final, macro, micro, no final, você acaba lendo os mesmos autores, estudando os mesmos autores, fazendo as mesmas contas no final, então, é uma das coisas que eu mais admiro de economia, e mais que admiro de também trabalhar no mercado financeiro. Acho que me estendi um pouco. Então, perfeito, maravilha. Pessoal, só deixar um toque para todo mundo que está assistindo a gente, que mais tarde, mais ou menos no meio da live, a gente vai fazer um sorteio de alguns itens, um é uma caneca do grupo e outro é um livro que foi indicado pelo próprio Mauro Oliveira, então, fiquem todos atentos por aí, viu? Seguindo com as nossas perguntas, todo mundo que gosta de mercado financeiro e é interessado pelo assunto, já ouviu falar pelo menos uma vez sobre o famoso Banco Garantia, que já foi citado aqui também, sendo protagonizada várias histórias sobre tal no livro Sonho Grande, onde é transmitida a ideia de que a meritocracia sempre permeava de maneira muito forte a cultura desse banco. Aliás, estará presente aqui conosco no evento de encerramento da sexta-feira um dos seus sócios fundadores, o Luiz César Fernandes, que inclusive está assistindo a gente, inclusive mandou até um boa noite para todos. Visto isso, já que você vivenciou esse momento, nós gostaríamos de saber se nos últimos anos de garantia essa cultura permanecia ainda muito forte e como foi todo esse processo de transição para o Credit Suisse e ainda por fim, se existiu alguma tensão relacionada a um possível choque de cultura entre os dois bancos. Eu vou, assim, eu entrei em 95 no garantia, eu entrei um ano, o Luiz César não estava mais lá, mas eu entrei um ano após um dos maiores bônus da história do garantia, que ficou em 94, então, esse é lendário, esse bônus de dezembro de 1994, foi o maior lucro histórico do garantia, e eu entrei alguns meses depois, ainda peguei um bônus de 95, que era meu primeiro bônus, que foi, assim, até razoável para início de carreira, mas, assim, a meritocracia era, assim, estava no ar, era impressionante, era um banco extremamente agressivo, não tinha espaço para empurrar caneta, não tinha espaço para, eu sempre falei isso, o Banco Garantia, o Banco Crédito Suíça, ele é acima da média, você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalhou aqui, que foi trabalhar no Itaú, Santander, ou outros bancos, assim, eu acho que a cultura garantia, a cultura pactual, elas acabam colocando muitas pessoas acima da média juntas, então, assim, era um ambiente extremamente inspirador, extremamente meritocrático, extremamente, agressivo também, então, não era para muitos, eu vi muitas pessoas não durarem duas semanas dentro do banco, essa era a época da década de 90, eu vi gente entrando aqui duas, três semanas e ir embora, falou, isso não é para mim, mas, assim, o que aconteceu no final da partnership, que é o final da sociedade, quando o banco foi vendido, o Jorge e o Cláudio Haddad, os acionistas mais antigos, o Arinos, etc., que já não frequentavam o banco, esses caras já, esses já saíram de primeiro momento, e você ficou com uma transição entre a turma, que era, os outros nossos diretores, eles ficaram por alguns, dois, três anos, no esquema de retention, que a gente chama um esquema de retenção, com um determinado target de lucro, esse target de lucro foi alcançado rapidamente, o time era muito bom, operou muito bem essa venda, e eles acabaram em poucos meses alcançando o target de lucro, e a hora que eles fizeram o target de lucro, eles rediaram o lucro, o que eles tinham que entregar para o Credit Suisse em alguns, no prazo de um ano e meio ou dois anos, eu não me lembro certo hoje se foi um ano e meio ou dois anos, e o que acabou acontecendo, essa transição acabou sendo, você teve, eu fiquei, eu nessa época trabalhava na parte de gerenciais, que fazia que calculava risco e resultado do banco, então nessa parte a gente ficou muito preocupado com o patrimônio do banco, com as questões legais, as questões fiscais, e toda a parte do diligence que o Credit Suisse fazia, que durou quase um ano, toda a parte do diligence, a parte de introdução de sistemas do Credit Suisse para controle do banco, então, e aí o que aconteceu, foram dois anos muito complicados, da venda de 98 até 2001, até o final da partnership, você teve uma partnership que quando se encerrou uma partnership ficou alguns sócios antigos, que não funcionou muito bem, e aí quando terminou essa última leva da sociedade, o banco já estava bem diferente, e muita gente já estava com aquela questão, como eu falei, a gente acaba brincando no mercado que às vezes, depende da situação, quando você tem altos bônus e você passa por uma situação de menor alavancagem, de um menor resultado, você acaba criando alguns gatos gordos no banco, aquele cara que já ganhou muito dinheiro e também não quer mais tomar risco, então assim, e a gente acabou ficando nisso, e o que aconteceu, em 2003 para 2004, o Zé Olimpo, que é hoje o presidente do banco, ele tinha saído, porque ele tinha, entre aspas, na venda de 98, 99, se desentendido com a sociedade do banco na época, ele foi trabalhar no CIT, foi presidente do CIT, no Brasil, acabou sendo, depois ele foi para o DLJ, que acabou sendo comprado pelo Credito Suíço, e ele voltou para o banco numa situação diferente, onde um, foi nomeado um novo presidente no Brasil, que era o Quintela, o Antônio Quintela, que ele assumiu o banco lá para o 2004, final de 2004, comecinho de 2005, e a última sociedade, que era a última leva de sócios do banco, os últimos três sócios saíram, que foi a última leva que não tinha funcionado muito bem, que eram ex-sócios do Garantia, e aí acabou o retention e assumiu uma nova, e aí com o Quintela, com o Zé, também tinha um outro membro do banco que tinha vindo do Private Record do Garantia, que era da GP, que era o Kayate, que também é um ícone do mercado, e juntou essas três pessoas, e aí o banco teve uma volta, mudou completamente, a gente era um banco tomador de risco, focado em trade proprietário, usando o balanço do banco para tomar trade proprietário, que foi o que praticamente quebrou o banco em 98 na mesa de Braid Bonds, e tomando muito risco, alavancagem muito maior do que é necessário, do tamanho do que era o patrimônio do banco, foi o que acabou quebrando o banco entre asmas que causou a venda, porque o banco no final não quebrou, ele teve liquidez para se sustentar, mas aí essa turma mudou praticamente todo o banco de um banco extremamente focado em risco para um banco focado em clientes, e aí disso partiu junto com o boom dos IPOs e o boom do período do ciclo de alta das commodities no começo dos anos 2000, entre 2004 e 2010, onde o minério saiu de 20 dólares para 120, onde o petróleo chegou a bater 100 dólares, etc., aquele ciclo de alta que catapultou todo o mercado brasileiro naquela época, auxiliou o Credit Suisse a ser um dos maiores players de IPOs naquela momento, um dos maiores players de ofertas e block trades, o que ajudou até essa liderança que eu mencionei na mesa de trading que a gente formou de 2007 a 2014, e praticamente, para você ter uma ideia, de 2006 a 2009, eu diria que 90% dos IPOs foram, 95% dos IPOs foram liderados por nós e pelo Pactual ou pelo BS Pactual, diria que em 2008 o BS comprou Pactual, mas assim, em grande partida a gente foi, o Bucle de Suisse foi o maior banco dessa época, então, foi uma mudança completa, a gente saiu de um banco tomador de risco para um banco focado em cliente, e a meritocracia persistiu, porque o que foi grande percussor da meritocracia e dessa mudança, o que ficou foi a cultura garantia, isso é uma coisa que vocês leem no livro, uma coisa que eu sempre lembro quando eu entrei no banco, como eu queria crescer no banco, me deram dois livros para ler no garantia, era o livro do Sam Walton do Walmart, que tinha em todos os lugares, você andava no garantia ou o livro do Jim Collins, Feitos para Doar, que contava um pouco da Feitos para Doar, ele tinha um capítulo mais já falando da Brahma, da loja americana, então assim, se já se falava alguma coisa das aquisições do garantia, então, você tinha algumas coisas que você tinha aquela visão empreendedora, e eu acho que o banco foi muito empreendedor, em 2006, 2007, o banco começou a comprar Grifo, que era uma boutique de investimentos que tinha um fundo verde do Luiz Stuber, que também foi uma aquisição extremamente bem feita na gestão do Antônio Quintela, isso construiu um super banco de investimento com uma super boutique de wealth manager, de gestor de fundos, fundos exclusivos e administração de fundos, e aí você pegou toda uma gestão de private, de grandes fortunas, que a gente não tinha acesso na época do Credit Suisse, e é uma das coisas da grande fonte de recursos do Credit Suisse na Europa, é a gestão de recursos, o banco é um banco suíço, a gente tem que lembrar disso, um banco suíço que sobreviveu a duas guerras, entendeu? Então, a gestão de grandes fortunas é o grande, até hoje, se você entrar no site do banco, ele fala um wealth manager, first leading wealth manager com capabilities of a leading investment bank, então, hoje, na nossa, na nossa, a nossa visão estratégica é que a gente tem um wealth manager de primeira linha com capacidade de transformação no banco de investimento, então, assim, isso acabou, então, acho que ali o Antônio Quintal teve uma visão muito estratégica de fazer essa aquisição e hoje o banco, para você ter uma ideia, hoje, o private do Credit Suisse aqui no Brasil é o segundo maior, só perde para o Itaú, a gestão é acima de 200 bilhões de reais com o Itaú com um valor um pouco maior e isso mostra qual o tamanho da força do banco, gestão de patrimônio com capacidade de banco de investimento. e aí a gente, desde então, a gente foi, claro, que depois da crise de 2008, 2009, os bancos foram perdendo a capacidade de tomar risco em algumas áreas, né, você teve toda a questão de Volcker Rule depois do que aconteceu com as quebras do, por causa do, da crise de 2008, 2009, os bancos foram perdendo muita capacidade em tomar risco nas mesas proprietárias, por exemplo, as mesas de commodities foram praticamente fechadas, as mesas de energia também existindo muito mais para, como market maker do que para tomar risco para dentro do banco, entendeu? Então, assim, várias coisas e o banco hoje ainda, né, eu diria, assim, que a meritocracia, ela existe, ela não é como na época do garantia, isso é completamente diferente, hoje é um banco estrangeiro, né, então, assim, a meritocracia existe, o cara que é bom, ele, e que busca, e que corre atrás, ele vai conseguir, na grande maioria, superar as expectativas dele próprio em termos de remuneração até as expectativas dos pares deles que estão acomodados, mas é muito diferente da época do garantia ainda, a época do garantia era um banco menor, né, você se movia, a gente sempre brinca, uma coisa é mover um Titanic no Rio, outra coisa é mover um barco com motor de 250 cavalos, né, então, essa era a diferença, quando você tem um Titanic, que você está mexendo ali no meio de um rio, você fazer a virada, você tem que pensar como você vai virar devagar, você tem todo um trabalho agora de, diferente, né, então, eu acho que, que essa é a grande diferença daquele momento para esse momento, e, não sei se eu me perdi um pouco na resposta, mas eu tentei falar um pouco do garantia, e trazer até o mercado de hoje, o Credo Suíça. Perfeito, Mauro, é bem completa a sua resposta, e um exemplo de, que o banco garantia, é um banco que gerou vários profissionais bons, é, nossa própria entrevista que nós fizemos, mais cedo hoje, que foi com o Pedro Fucui, que hoje é CEO da Verde Asset, ele até contou um caos interessante, que ele pegou uma carona no elevador com o Jorge Paulo Nemo, essa entrevista está gravada, para quem quiser, quiser assistir, pode acessar as nossas redes sociais, mas agora, Mauro, vamos falar um pouco mais sobre a área de trading em si, no banco, né, quando nós falamos em trading, a primeira coisa que vem à mente das pessoas que não estão tão imersas no mercado financeiro, elas pensam em day trading, ou somente compra e venda de ações, que, querendo ou não, foi um assunto muito popularizado agora com a baixa na Selic, a renda variável se tornou um caminho para investimentos de diversas pessoas, por exemplo, agora, em setembro, a Bolsa Brasileira bateu mais de 3 milhões de pessoas físicas investidoras, uma alta de 80% em relação ao número de investidores, né, no início do ano, mas sabemos que, no banco, a área de trade é muito mais que compra e venda de ações e análise gráfica para se basear nessas compras e vendas, né, no banco existem diversas divisões de trade, como trade para renda fixa, né, trade de derivativos, aí eu gostaria de saber se você poderia explicar para a gente mais profundamente como são estruturadas essas áreas e como essas áreas conseguem trazer valor para o banco e para os seus clientes. Ok, ótima, ótima pergunta. Então, assim, as mesas hoje, como eu disse, há duas décadas atrás, os bancos de investimentos só tinham mesas proprietárias e tinham mesas de clientes que eram mesas paralelas, né, que praticamente viviam ali, eram receitas marginais dentro da grande receita que você vinha do investimento proprietário. As mesas de trading proprietária hoje, elas ainda existem. Então, hoje, por exemplo, a gente tem ainda a mesa de renda fixa nossa, mas o grande motor delas é dar preço para a cliente, né, então, hoje, a maioria das mesas hoje até você tem um pouco de uma posição que você carrega, você monta uma posição em juros, você monta uma posição em câmbio, isso eu estou falando de um banco global, tá? Se você perguntar isso para o pessoal do Pactual hoje, da BTG, eles ainda são um banco de investimento local, então, eles têm uma posição, uma participação de mesa de proprietária ainda grande, que eles falam como sales trading, mas, assim, é uma mesa, eles têm uma mesa de trading proprietário ainda muito agressiva, nossa, a gente tem, mas muito vinculada a demanda por preço de cliente, né, então, assim, as mesas de trading hoje, eu vou falar um pouco da minha mesa, a minha mesa é uma mesa de ações, futuros e derivativos, né, a gente negocia o que a gente fala de ordens unsolistied, ordens solistied, é o que é dizer, na verdade, eu não solicitei a ordem, o cliente me liga e fala, eu quero comprar 200 milhões de reais de Petrobras, aí ele me pergunta, ele fala, qual a melhor forma de eu comprar essa Petrobras, eu falo, olha, você pode comprar agora no mercado, tentando puxar, aí a gente vai puxar um e meio, dois por cento de papel, tá com muita liquidez, ou eu vou tentar arrumar um vendedor pra você, me dá uns dois minutos que eu vou fazer algumas ligações, aí eu tento arrumar um vendedor e cruzo a boleta inteira, ou, que é o grande, é a grande questão da minha mesa, que é uma mesa de corretagem, uma mesa de arbitragem, uma mesa que procura sempre o fluxo natural da contraparte pra fazer a boleta entre duas pontas, porque aí eu ganho comissão nas duas pontas, então assim, a minha mesa é uma mesa de maximização de receita a partir de comissão, então eu tento maximizar máximo a minha receita a partir de comissões que os clientes me pagam, tá, então assim, hoje em dia isso mudou um pouco, antigamente era muito mais fácil esse serviço, né, os clientes, os clientes não pagavam comissões muito mais altas, hoje, hoje você tem N formas de operar na bolsa, né, então assim, o meu próprio cliente que me passa uma ordem de 200 milhões de pet, ele pode entrar no próprio sistema que eu dou pra ele de negociação, ele entra lá ele mesmo e negocia na bolsa e vai me pagar uma FII menor, porque ele tá negociando, seria o que a gente chama de DMA, Direct Management Access, então é um acesso direto gerenciado, né, ele consegue operar da mesa dele, da casa dele, do Bloomberg dele, etc, né, qual a grande diferença das mesas de trading pra cliente e trading proprietário, trading pra cliente é o que eu te falei, são ordens não solicitadas, proprietário a gente vai tomar risco, mas hoje quase o risco, assim, com juros baixos, com oscilação, assim, hoje você ainda tem os dealers do Banco Central, né, o Luiz César provavelmente vai falar disso, assim, você tem os dealers que são do Banco Central pra câmbio, então quando tem um leilão de câmbio do Banco Central, um leilão de swap reverso, né, eles vão chamar os dealers pra precificar, ou um leilão do Tesouro, ele também chama os dealers, né, os dealers vão ser praticamente os bancos comerciais e alguns grandes bancos, a gente tá incluído entre os dealers do Banco Central, então assim, pra algumas operações, agora, no meu caso, na mesa de trading, o que conta mesmo, né, é o trabalho fundamentalista, né, então assim, é a questão do research, a gente vende, a gente vende todo, a gente vende toda uma inteligência pro cliente, o que que a gente vende? A gente vende um relatório de research extremamente bem feito, né, que é extremamente profundo na análise, com mais de 20 a 30 páginas sobre um, uma determinada ação, o setor, a gente vai a fundo, a gente analisa, a gente analisa a gôndola do supermercado, analisa o número de sacolas que saem pelo shopping, a gente analisa qual vai ser o tamanho, qual é o custo de metro quadrado de construção, seja no low income ou no middle income pra home builders, a gente olha no detalhe tudo e vende essa inteligência pro cliente, além disso, a gente vende outra coisa que a gente chama de corporate access, a gente dá acesso aos clientes a falarem com os CEOs, CFOs, de várias, a gente pega praticamente todas as empresas listadas da bolsa, a gente faz reuniões com clientes, nesse nível de C-level pra o cliente conseguir pegar mais detalhes da operação, a gente faz relações, a gente recebe demandas de clientes, olha, eu quero falar hoje com o presidente da Stone pra falar sobre a aquisição da Linux, eu vou lá, tento falar, tento arrumar essa reunião, coloco o cliente pra falar com ele exclusivamente, ou faço uma reunião com dois, três, ou faço uma reunião maior, por exemplo, essa semana a gente está tendo a semana das proteínas, então a gente está fazendo reunião com todas as empresas listadas e não listadas que cobrem setores de proteínas, seja a Brasil Foods, a JBS, a Minerva, como outras que estão fora das empresas listadas, falando sobre como está a rouba do boi, como está o spread em relação à exportação, como está o spread de importação, como está a parte de suínos, como está a parte de doenças relacionadas às matrizes na China, a febre suína já acabou, etc, então a gente botou, por exemplo, hoje, a gente botou o Biage, que foi ex-ministro da Agricultura pra falar com a agricultura, então esse tipo de estrutura é uma estrutura baseada em fundamentalismo, quando a gente fala um pouco sobre a questão do day trading, sobre a questão dos gráficos, eu vou dizer, eu olho o gráfico, eu sou um trader, eu, claro, olho o gráfico, eu olho a posição da ação, eu olho qual é o suporte, qual é a resistência da ação, eu brinco que a gente, no começo dos anos 2000, o nosso chefe, o Kayate, que hoje saiu do banco e ele tem a sua própria gestora de securitização, a gente brincava, a gente vai chamar um cara aqui pra dar um curso de gráfico, e o Kayate, ele tinha a vida do research, aí a gente falou, vai ter, o cara vai falar sobre candle, vai falar sobre suporte e resistência, vai falar sobre triplo, tripletra, um monte de, o cara falou, meu, tá boa, se você conseguir ganhar dinheiro com isso, eu fecho a área de research, e é uma verdade, não tem, sinceramente, a gente escuta muito essa questão do day trading, esse pessoal, o financial do Twitter e tal, é legal ver, até, pra você ter uma ideia do que as pessoas estão falando, mas assim, é, não, é assim, você ganhar dinheiro com day trading, assim, é muito difícil, sinceramente, eu vou te falar, assim, na minha mesa aqui hoje, eu sou market maker de praticamente 30, 43 ações, onde eu sou contratado pelas empresas, eu sou market maker autônomo da bolsa pra mais 60 empresas, né, eu sou market maker de opções, sou market maker de futuro de ações, sou market maker de, a gente aqui é market maker, nosso grupo também é market maker de praticamente todos os ITFs dos estados, né, e de BDRs não patrocinados que negociam nos Estados Unidos, de trade, se a gente dá preço, a gente às vezes toma um risco maior do que a gente, porque às vezes um cliente quer comprar 200 milhões de petrobrais e ele não quer pagar na tela, ele quer um offer, então a gente vai lá dar um preço pra ele de stop, que seria um preço um pouco acima, a gente carrega a posição, a gente fica vendido, tem que comprar ou a gente fica comprado, tem que vender, vou te dizer, essa vida de day trade, se balizar por day trade, se balizar por pontos de gráfico é muito difícil, né, é, não, assim, a gente vê as histórias Warren Buffett, as histórias dos grandes fundos de high frequency quantitativos como o Citadel, o Renaissance nos Estados Unidos, que são baseados em modelos matemáticos, assim, essa brincadeira de day trade, eu, assim, diria que é muito bom pra bolsa, porque vai gerar muito emolumento, é muito bom pras corretoras de pessoas físicas menores, mas, assim, você realmente ganhar dinheiro é você montar uma estrutura de longo prazo, médio prazo, olhando a empresa, empresa com baixa, com baixa alavancagem, com pagando dividendos altos, né, então, assim, eu sempre falo, por exemplo, a Ambev, ela teve, ela tem uma fundação que é a Fundação Zé Renner, que é uma fundação que, que praticamente comprou ações da Ambev a vida inteira, e, há um certo, há uns dois anos atrás, ela mudou pra, pra carregar, mudou a, o portfólio pra ter um pouco mais de ações de Itaúsa e Tube3. Praticamente, ela quadriplicou o patrimônio dos funcionários da Ambev nesses últimos 40 anos, numa política de reinvestir, dividendo, comprar e fazer investimento. eles investem em escola, saúde, na educação dos filhos, dos funcionários da Ambev, em outras atividades de educação, de fomento às famílias que trabalham na Ambev, e, praticamente, o patrimônio desse fundo de pensão da Ambev triplicou com uma gestão simples, gestão de comprar ações, principalmente, a ação da Ambev, que pagavam juros de capital próprio e um dividendo muito bom, carregaram, trocaram no momento certo, quando perceberam que a Ambev deixaria de ser uma grande pagadora de dividendos para ser agora uma investidora, dado as mudanças de disrupção no mercado, foram para uma outra pagadora de dividendos, que é Itaúsa e tal. Então, é isso que funciona no mercado, é isso que vai te gerar um patrimônio futuro. Agora, ficar comprando ali, vendendo ali, esses dias, eu escutei um cara me falando que ele tem uma política de stop, ele compra mini-contrato e vende, se ele ganha 3 mil no dia ele para, se ele pede 3 mil ele para, eu falo, sinceramente, não consigo ver uma vida saudável ou alguma coisa, eu até falo aqui para o pessoal, quando eu começo, meus funcionários, a pessoa que trabalha, começa a operar muito na física, eu falo assim, se for para ficar comprando e vendendo, eu falo, gente, o foco de vocês é ganhar dinheiro aqui no banco, se for para ficar fazendo, eu compro em venda, compra ali, vende ali, para tentar ganhar ali 3, 4%, pelo amor de Deus, isso não vai te gerar nenhum futuro, ainda vai te tirar o olho da bola que é onde você tem que ganhar dinheiro que é operando aqui no banco. Então, só para dar um, assim, a fundamentalista com foco em crescimento, foco em fazer valuation correto, em ler muito, estudar muito, entendeu? Se você perguntar hoje para os maiores gestores do Brasil, você pergunta para o chefe do SPX, o Xavier, ou você pergunta para o Luiz Stubergel, ou você pergunta para qualquer gestor do verde, ou gestor de qualquer ponto, o cara vai te falar, eu leio no mínimo, no mínimo, 70, 100 páginas por dia, no mínimo, para estar sempre atualizado. Então, assim, é a minha vida e eu acho que é a vida do mercado financeiro para quem quer crescer nesse business. Perfeito, Mauro, até sobre day trade saíram alguns estudos falando que a maioria das pessoas não conseguem realmente nem gerar um lucro substancial com essa atividade e realmente é muito difícil deixar essa atividade sustentável no longo prazo. Mas só uma pergunta sobre o que você falou aqui, sobre market making, você poderia explicar a base de como isso gera receita para o banco, dando algum exemplo prático bem simples, bem rápido, só para o pessoal entender o que seria esse market making, por favor. O market making é o formador de mercado. Quando vocês olham, provavelmente quem olha o home broker ou olha qualquer tela de negociação que vocês têm disponibilidade para olhar, seja do câmbio, seja da renda fixa, da NTNB, sempre tem ali uma composição de preço na compra e uma composição de preço na venda. Geralmente, quem faz esses preços são os market makers. eles que estreitam o spread, o market maker, como que ele ganha dinheiro? Um, primeiro, ele é contratado, então ele vai ganhar um dinheiro exclusivamente pago pela empresa que o contratou para fazer o formador de mercado. Dois, ele não paga emolumento, então ele já tem um desconto de negociar na bolsa sem pagar nenhuma taxa. E a terceira é trazer mais fluxo para dentro da casa, que é a variável mais importante. a partir do momento que você está no topo do book, a gente fala no topo do book ali na frente, liderando, como no Brasil a gente tem um instrumento de negociação onde a tela é aberta e as corretoras, você sabe quais as corretoras são, você está no topo do book com muito volume, os clientes vão te ligar. Então, se você é formador de mercado de, por exemplo, de Magazine Luiza, que é o nosso caso, e a gente negocia esse caminhão que vocês veem, todo mundo liga para a gente para pelo menos saber o que a gente está fazendo. Dois, qual que é a nossa inteligência do mercado no momento para a Magazine do Imposto para comprar, para vender, qual que seria a melhor foto? Então, geralmente o cliente me liga e fala, eu preciso vender 200 mil de Magazine Luiza, você é formador de mercado, você me dá uma saída inicial de 50 mil, vou lá, compro 50 mil, pego o restante da obra, faço a corretagem, se eu conseguir vender bem essa posição que eu comprei, eu ainda ganho dinheiro em cima, posso realizar um prejuízo, mas eu tento sempre compensar com a comissão que eu paguei para no NetNet eu ficar positivo. Então, assim, o formador de mercado e tem uma outra, o formador de mercado no Brasil, ainda a gente não chegou lá, mas a B3 provavelmente vai chegar lá e essa é uma coisa que eu tenho no meu pleito, o formador de mercado não nos Estados Unidos e em outras bolsas, ele ganha por negociar, a bolsa ou contrata, a gente chama de vênios, as bolsas no mundo inteiro, aqui no Brasil a gente tem o monopólio da B3, mas nos Estados Unidos para você ter ideia, você tem pelo menos umas 15 bolsas com muita liquidez, as bolsas as bolsas te chamam para você fazer negócio e elas te pagam para isso, para cada negócio, tem uma coisa que com o crescimento dos volumes da bolsa, com o crescimento do número de pessoas físicas, número de investidores, no Brasil também, melhorar em termos de chegar um dia e voltar a ser investment grade, melhorar as qualificações para os investidores, a gente vai chegar a um ponto onde o formador de mercado vai ganhar dinheiro para operar, para gerar mais volume para as bolsas, então é, resumidamente, tentando assim, não ir muito a fundo essa ideia, e o market maker também, só para te falar onde ele ganha dinheiro, por exemplo, o market maker de opções, que é um mercado que onde você ganha muito mais dinheiro do que o mercado de ações, o market maker de opções, o cara pede uma estrutura, ele quer comprar uma proteção contra a queda da Vale, então ele liga para o market maker de opções e fala, me dá uma cotação para eu fazer uma proteção para dois meses achando que eu não quero que a Vale caia, o formador de mercado vai lá e dá uma cotação para ele, aí o cliente olha e fala, puta, esses threads estão um pouquinho, dá para ajustar? Ajusta e vende, a gente vai lá, nisso a gente, nessas operações quando o cliente pede, que isso também tem nos ETFs, a gente sabe, então é praticamente, sempre colocando e tentando ganhar alguma coisa a mais e tentando, também o que acontece, você está carregando o risco, você também tem habilidade, ter sistemas de gerenciamento de risco para que você consiga de uma forma positiva reciclar o risco que você está colocando para dentro do seu balanço. Perfeito, Mala, obrigado pela resposta. antes da gente continuar com as perguntas aqui, eu gostaria de pedir para o pessoal que está assistindo a gente, tanto no Facebook quanto no YouTube, para mandar a palavra sorteio nos comentários, para a gente poder realizar o sorteio dos itens já comentados anteriormente, a caneca do grupo e o livro indicado pelo Mauro intitulado O Jogo da Mentira. Tudo bem? Como uma última pergunta nossa do grupo, para depois a gente abrir a pergunta para os nossos espectadores, sobre a sua formação acadêmica e carreira profissional, como você vê que a sua formação em economia contribuiu na sua carreira de trader e quais foram as necessidades que você sentiu para se aproximar e especializar no mercado de trabalho, tanto no momento que você entrou no mercado financeiro, quanto atualmente já sendo um profissional experiente e emendando com essa pergunta, já aproveitando também a pergunta que mandaram para a gente do Luiz Henrique, que seria comentar quais que são na sua opinião os melhores skills que você vê que se mais adaptam e são mais necessários para se trabalhar na mesa de trading e também em sales. Sim, em relação à economia e a o que eu acho, por exemplo, eu entrei no meu programa de trainee, quando eu entrei tinha poucos economistas, isso é até engraçado, tinha muito mais, tinha alguns administradores, mas assim, o domínio era de engenheiros do ITA e do IME. Assim, a matemática é muito forte, então assim, use no seu curso de economia, não desperdice os momentos de as matérias de matemática, não, não, não faça econometria, não faça cálculos ou matemática 1, 2 e 3 de forma a não carregar, a matemática financeira não carregar um conhecimento, isso vai fazer falta para você no mercado financeiro, mas aqui dentro você tem como correr atrás, então, por exemplo, eu não entendia nada de derivativo, eu comprei o livro do James Hood, que era um livro famoso de derivativos na época e inteiro, o que eu não sabia eu perguntava, não entendia nada de, eu não tive matemática financeira na época, não existia matemática financeira na PUC de São Paulo, hoje provavelmente deve ter, mas na época não existia, então assim, matemática financeira eu tive que aprender sozinho, eu não usava HP, eu não usava uma HP para fazer conta, eu tinha uma calculadora normal lá na matemática na PUC de São Paulo era muito mais simplista do que uma matemática, a visão econométrica toda era muito mais simples, então assim, o que, assim, por exemplo, hoje a gente, na minha época tinha um Excel, eu virei, assim, eu virei noites e noites para virar, assim, até hoje eu uso Excel sem mouse, eu uso Excel no teclado, eu faço todas as fórmulas, eu sei todas as teclas de atalho, eu sei tudo, eu estudei tudo que tinha de Excel, tanto na parte de VB Calc, de fazer Visual Basic, fazer macro, então, por exemplo, até hoje eu faço macro, até hoje eu estou preso com uma tabela, eu sinto, faço uma macrinha para mim, eu não, hoje, por exemplo, eu não, a gente teve um curso de Python, aqui eu coloquei alguns traders para fazer, para a gente até se aprimorar um pouco, a gente está fazendo um outro, vai fazer um segundo curso, eu não fiz esse curso, porque eu também já deixei o pessoal fazer o curso, mas eu não fiz, mas assim, é extremamente importante isso, qual é a diferença, o que eu acho, assim, qual é a base que você vai precisar ter de economista aqui, primeiro, um, você vai escrever em meios melhores e mais densos e vai ter uma capacidade analítica melhor do que o engenheiro do ITA, não estou dizendo que não, mas assim, você vai ter uma defasagem matemática, isso não tem a menor dúvida na sua competição, mas isso você tira de, você corre atrás, porque a matemática que o cara se aprofundou no ITA, qual que vai ser a grande facilidade dele? A facilidade é que ele pega um livro, como é no ITA, o cara pega um livro para ler, que tem cálculo, para ele, o cálculo é simplista, para a gente é um pouco mais complicado, às vezes, não, estou falando no meu caso, para outras, então assim, essa necessidade de sempre estar se aprimorando matematicamente é muito importante, mas depois, quando você chega lá na frente, os cálculos ficam muito, o cálculo de matemática financeira é meio básico, os cálculos de valuation, por exemplo, se você trabalhar na minha mesa e você for trabalhar no research ou trabalhar em sales, os cálculos de valuation, você montou um, você pegou um balancete, você montou um DCF, fez ali, trouxe, fez algum cálculo de valor presente uma vez, você usa para todas as empresas, você vai ter que só ajustar suas premissas, você tem que ser bom de ajuste de premissas, mas você fez uma vez, entendeu como funciona, como você chega no valor presente, fez o cálculo, chegou no preço target da sua ação, você faz isso para qualquer setor, se você, pegando as informações do income statement, então assim, não tem muito segredo, claro, se você vai trabalhar com opções de ações e opções de câmbio, aí você vai entrar em alguns termos mais difíceis, você vai ter que olhar Black & Schultz, que é uma das fórmulas que mudou o mundo na década de 90, que foi no começo da década de 90, você vai ter que entender um pouco, você vai ter que entender um pouco das gregas, entender um pouco sobre delta, vega, gama, etc, que é um pouquinho mais matemático, mas também não é aquela matemática brutal que você não vai entender e hoje, praticamente todo lugar que você entrar vai ter um sisteminha para te ajudar também, você não vai cair de paraquedas, o que vale é você entender e saber o que você está fazendo, hoje você não vai, na nossa época a gente fazia um negócio a forceps, ou seja, o cara falava, você vai ter que operar, fazer uma trava de C-bond com o CDI brasileiro, uma trava de C-bond, que era um título brasileiro de dívida, da renegociação do B-bond, você vai fazer uma trava de C-bond com uma opção de vale e calcula isso, entendeu? E aí, se a gente vinha no gerenciário, você fazia isso no Excel, ficava a noite inteira e levava para o trader no outro dia para ver se batia com o risco dele o resultado. é claro que nisso o que vale muito é ter vários bons mentores, buscar a mentoria sempre, buscar a gente que te guie para você também não ficar batendo cabeça na parede e ficar também com a coisa. Agora, assim, por exemplo, na minha área, se você quer trabalhar com ações, com fundamento e com sales e com trader, eu vou falar assim, entrou no banco ou já está entrando, uma coisa que eu vou falar que é tipo, provavelmente vocês já escutaram isso no Tio Rico, já escutaram no Faria Liners ou etc., é fazer o CFAI. O CFAI é uma bíblia para todos, vai abrir muito o leque de possibilidades para vocês e vai te dar tudo isso que a gente está falando. Você vai ver de A a Z todos os produtos, é claro, é uma forma mais global, não é uma forma vinculada ao mercado brasileiro praticamente, mas assim, a correlação dos mercados é muito importante. Então, sim, hoje todos os mercados são extremamente correlacionados, quando a gente fala que quando a correlação acaba é quando o mercado, a gente está sem radar, mas tem muita correlação. Então, sim, isso independente de você fazer o CFA ou fazer, por exemplo, CQF, que é para derivativos especificamente, então, também é um pouco mais forte matemática, mas eu diria, eu já vi tanto engenheiro, tanto administrador, tanto economista, tanto gente que fez biologia, entendeu? É só questão de esforço, gente, é aquilo que a gente fala, é suor, não tem jeito, vocês se esforçaram bastante para conseguir entrar numa faculdade de ponta, num vestibular como da Unicamp, ficar aí, então, assim, fazer valer, quando você está aqui você tem que fazer valer o seu assento, não seja só no mercado financeiro, em qualquer empresa que você vai, em qualquer lugar que você vai, for para ficar encostado ou tentando, esperando que a maçã caia na sua cabeça e você, de um dia para o outro, fique rico ou ganhe uma promoção, isso não vai acontecer, então, assim, tem que suar, tem que, então, assim, para mim, hoje em dia, uma das coisas que me deixa mais emocionado ou até mais com energia para trabalhar, com mais coisas assim, é ver o crescimento das pessoas, assim, tanta gente já trabalhou comigo, hoje eu tenho ex-funcionário que hoje é chefe na mesa do Itaú, chefe na mesa do Santander em Nova York, que hoje tem o seu próprio asset, que é sócio em grandes assets, que montou uma securitizadora, então, assim, eu fico tão orgulhoso e vê também o crescimento, entre as pessoas pegar uma pessoa que entrou de trainee da Unicamp e hoje já é vice-presidente, já está assumindo uma mesa de aluguel, já está crescendo, entendeu? Então, assim, é, assim, esse tipo de coisa, assim, que a gente vai construindo e a gente vai percebendo e a gente vai ver que a liderança e a sua, a força, a sua capacidade estratégica de pensar no futuro da empresa acaba gerando o resultado. muito bem, Mauro, eu vou continuar nessa linha de conhecimentos, de certificados, porque o Matheus Franco de Campos aqui, ele está perguntando quais certificados são interessantes para você obter a fim de arranjar um estágio, a fim de conseguir um estágio no mercado financeiro, mas focado em trading, ele comenta aqui sobre o CAA e o CGA, e falando também em estágio, eu gostaria de saber como funciona o dia a dia de um trader que acaba de ingressar, começar na área. A gente sabe que algumas áreas do banco, como a IB, elas podem ter uma rotina bem puxada e eu queria saber como é que é essa rotina de um trader e até se puder comentar rapidamente sobre a sua rotina também, se você está até agora aí no banco, por favor. Então, assim, boa pergunta, excelente pergunta. assim, o estagiário aqui, quando ele entra no, quando a gente contrata o estagiário, ele tem uma rotina, assim, geralmente a gente contrata o estagiário muito nas áreas de suporte às mesas, assim, vou dizer da nossa área, ele geralmente não entra como um trader, porque não pode, então, assim, quando a gente já entra no estagiário, ele já tem algumas certificações obrigatórias, né, que ele vai ter que fazer, que é o que a gente chama de CPA 20, né, que é uma certificação da Ambima, essa certificação vai ser obrigatória para praticamente todo mundo que trabalhar em mesa, de estágio em mesa, né, não necessariamente para outras áreas, mas aqui, para quem trabalha, que atende cliente, etc, o CPA 20 é obrigatório, tem a, a, as, as, as provas da B3, né, de, que a gente, agora me deu um, me deu um branco, que você tem as provas da B3 que você é obrigatório, obrigado a fazer, num primeiro momento vocês vão fazer a parte, a parte de, de custódia e liquidação, né, que é uma prova que também não é fácil, porque, não é que é uma prova difícil, mas é uma prova que, coisas que vocês nunca viram na vida, então, assim, às vezes as pessoas acabam não passando na primeira vez, por mais que, que, que tenha uma boa formação, porque são coisas que nunca viram, falar sobre custódia, liquidação financeira, sobre transferência de ações, são coisas que, então, assim, essa prova da, da exigência, da necessidade da B3, de ir pra, pra sentar numa mesa, sentar numa mesa de suporte, né, de middle office ou back office, aí, a partir do momento que você vai pra trading, além do CPA 20, você tem que fazer uma reciclagem a cada dois anos, essas provas da bolsa também a cada dois anos, a reciclagem é um pouco mais fácil, e aí, quando você vai pra mesa, aí você acaba tendo que fazer as outras provas de certificação da B3, que são provas pra trading, seja de ações ou seja de futuros, hoje eu acho que eles já fazem uma prova só, antigamente, a gente tinha que fazer uma prova separada, e até pra você tirar a senha pra negociar, né, oficialmente, dentro da corretora, você tem uma provinha pra fazer, que também são coisas, depois que você vai pegando um jeito, não é muito difícil, esse, esse, se você já tem, se você, quando você entra no estádio, você já fez o CPA 20, né, já ajuda muito, o CGA é uma coisa, assim, mais pra quem vai trabalhar em asset, né, então, no primeiro momento, ter o CPA 20 é importante, o CGA também, quando você tá lá na asset, você já fazer o CGA é importante, né, você vai trabalhar num asset management, aqui, por exemplo, eu não vou te exigir que faça CGA, e o CFA também não é uma exigência, o CFA é, se você vai trabalhar aqui no banco, se você vai trabalhar no research, né, você, a gente vai te, meio que te, não obrigar, porque ninguém é obrigado a fazer nada, mas, assim, te sugerir que faça o CFA, né, independente de quanto tempo você leva pra fazer, mas são três anos, ou você pode encurtar com dois anos e meio, ou menos, né, se você for mais hábil na leitura, você consegue fazer uma prova em dezembro, outra em junho, outra em junho do outro ano, né, agora, a rotina, assim, a rotina é uma rotina pesada, como eu te falei, é um way of life, do IB é uma rotina muito mais pesada, né, o IB é uma rotina diferente da nossa, você tem, é uma rotina mais pesada, mas você também tem, você tem um, um certo mito aí, né, no IB, nas mesas de, de fusões e aquisições, nas mesas de CM, do IB e tal, porque, assim, geralmente, você acaba, você não tem hora pra fazer um pitch, né, um pitch é o que a gente fala, você está acostumado, seja pitch de startup, seja pitch pra venda de ações, seja pitch pra, pra, pra um cliente, então você não tem um, um momento certo, então, às vezes, o cliente te liga às quatro da tarde, e fala, puta, vem cá, amanhã eu vou fazer uma seleção de bancos pra fazer um block trade, faz um pitch pra mim, aí amanhã, oito horas da manhã, você vai ter que levar à noite pra fazer, né, você não tem jeito, então, provavelmente, o estagiário não fica, porque ele não pode, pela regulamentação, ele tem um horário fixo, né, mas, os júniores, os que já são contratados, e que formados, etc, vão trabalhar, provavelmente, por algumas horas, o banco, hoje em dia, isso muito, isso mudou muito, né, o banco tem várias políticas, não só a gente, como outros bancos, tem várias políticas de, de, de evitar o FaceTime, né, porque esse negócio do FaceTime é uma coisa meio chata, agora, acho que com esse novo normal, isso vai acabar, o FaceTime é aquele negócio, o, o cara quer ficar na mesa, porque o gestor dele tá trabalhando, e aqui, por exemplo, eu trabalho, eu às vezes chego um pouquinho, não chego tão cedo como eu chegava antes, mas eu saio um pouco mais tarde, né, eu já, meus filhos são, minhas filhas são mais velhas, né, eu já, eu sei que eu não pareço, você me chamou de senhor, mas eu tenho 48 anos, mas assim, eu não pareço, mas assim, eu gosto, eu praticamente faço ginástica todo dia cedo, então, eu gosto de ler cedo, me exercito praticamente todo dia cedo, então, eu chego um pouquinho mais tarde, às vezes, né, chego na hora do morning call nosso, né, que a gente tem um morning call diário, né, com os analistas, para olhar todas as notícias e todos os relatórios de research para a gente fazer call para cliente, né, ou eu assisto daqui, ou eu escuto agora com esse negócio normal, ou eu escuto de casa, mas a gente tem muito, feito um trabalho muito grande para evitar esse negócio do FaceTime, que é a galera que fica aqui fazendo Face para a manager, né, e a gente já acabou, isso é muito problema de gestão também, né, por exemplo, eu fico até mais tarde, mas eu não exijo que ninguém fique aqui, e todo mundo tem liberdade de ir embora, né, ninguém precisa ficar aqui porque eu estou aqui até mais tarde, né, mas tem gente que chega, gosta de chegar às sete horas da manhã e vai embora às seis, e eu não vejo problema nenhum com isso, tem gente que chega lá em Nova York, lá em Nova York, por exemplo, o pessoal chega às cinco e meia da manhã, mas quatro horas da, quatro e meia, caiu a caneta, o negro está indo para casa, isso é regra, não estou falando, isso é regra nos Estados Unidos, você pode pegar do, do, do iniciante na mesa, até o grande gestor, o grande CEO da empresa, geralmente o cara, você vai entrar no banco cinco, seis horas da manhã, mas quatro e meia, cinco horas você está dentro de casa, né, aqui assim, eu não tenho regra nenhuma para ninguém, o pessoal chega, a gente tenta, claro, a gente não tem um horário fixo, a gente tem o horário do pregão, que é das dez, às seis da tarde, né, esse das dez às seis, há uma exigência grande, de estar todo mundo aqui, claro, cada um tem suas agendas com cliente, etc, o time de sales, ele fica muito menos sentado, do que o time de training, né, mas assim, a rotina é uma rotina pesada, né, assim, não é uma rotina leve, assim, eu, meus irmãos, eu tenho um irmão que é diretor financeiro de Guatemi, ele, ele tem uma rotina que não é leve também, mas assim, ele consegue ter uma, uma flexibilidade de horário que eu não tenho, né, minha irmã é diretor financeiro da Microfortes, você viu, todo mundo é economista, diretora financeira da Microfortes, ela tem, ela tá trabalhando de casa desde o começo da quarentena, ela não foi um dia na Microfortes, eu tô aqui todos os dias, entendeu, eu não fui um dia pra casa, praticamente, eu trabalhei aqui praticamente todos os dias, né, eu graças a Deus não peguei Covid, e fiquei trabalhando aqui praticamente todos os dias, então assim, é uma rotina pesada, no IB, é, é, tem essa segunda derivada do negócio ser muito momentâneo, e um cliente liga e fala, puta, e quando você lida com empresa, com C-Level, com Private Equity, principalmente, esses caras, eles querem tudo pra ontem, então assim, o cara liga no sábado, querendo fazer uma reunião no domingo cedo, pra, pra eles ficar o negócio na terça, então assim, é um, e isso acaba a área inteira ficando envolvida, mas assim, como eu disse, todo mundo, inclusive esses Private Equity, todo mundo, todo mundo hoje, né, o mundo mudou muito, né, todo mundo tem uma política de gestão de pessoas, né, muito mais, porque hoje a gente perde muita gente pra startup, você perde muita gente pra Amazon, pra Google, você perde muito talento, por causa disso, o cara, meu, trabalho de casa, trabalho de short, vou de bermuda, a gente, por exemplo, aqui no banco, a gente criou várias políticas de dressing codes, olha aqui, eu tô de, eu não tô de terno, eu tô de polo falando com vocês, tô com uma, com um sapatênis, com uma calça jeans, hoje, geralmente, se fosse há dois, três anos atrás, eu terei, pelo menos, de camisa e blazer aqui, falando com vocês, então a gente criou toda uma política de, de ambiente, tudo aberto, com puff, com quadro branco pra fazer, colocar frases, com café no expresso do lado, com geladeira, com, com coisa assim, porque a gente também quer um ambiente muito mais aberto, todo mundo tem mais flexibilidade, então eu acho que os bancos, eles ainda são muito tradicionais em algumas coisas, o banco ainda tá demorando, mas a disrupção também existe pra eles, pra gente, então a gente também tá correndo atrás, pra também não ficar, então assim, hoje, você pode vir trabalhar aqui no horário, ter uma flexibilidade de horário muito maior, claro que IB trading é um pouco mais complicado, mas assim, você consegue, hoje, assim, tem uma funcionária que chegou hoje pra mim e falou, semana que vem eu vou ficar de casa, falei, ótimo, vou trabalhar de casa, falei, ótimo, você pode trabalhar de casa, e ela é super importante aqui, ela tem tudo, ela toca o Bloomberg, toca todos os meus clientes que fazem aquela parte de business eletrônico, os grandes clientes high frequency que a gente tem aqui, alguns outros formadores de mercado que não eu, que estão plugados na minha corretora, então assim, ela vai trabalhar de casa, e eu não vejo problema nenhum nisso. Espero ter respondido aí vocês. Com certeza. Seguindo com as perguntas aqui do público, nós temos uma pergunta do Luiz César Fernandes, está nos assistindo e enviou uma pergunta, deixando mais uma visa, ele vai estar presente na nossa palestra de encerramento na sexta-feira, junto com o Thiago Salomão, que é do Stock Pickers, para auxiliar a gente na entrevista, e a pergunta dele é qual o perfil para trabalhar núcleos de Suíça e um banco do tipo Garantia? Seria o mesmo perfil? Então, essa é uma boa pergunta. Eu acho que hoje a gente acaba atraindo, a gente acaba atraindo, ainda um perfil, eu acho que o perfil de agressividade que tinha, no estilo do Garantia, eu lembro da minha entrevista do Garantia, eu tinha praticamente uma mulher na entrevista, foi uma entrevista... Deixa eu ver esse cara... Voltou? Porque eu acho que me falaram que não estavam me ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Tudo certinho para a gente. Ah, então. Então, só para... Assim, na minha entrevista do Garantia, eu lembro certinho, a gente tinha um grupo de várias pessoas, eu não me lembro, foram entrevistas bem difíceis, não era fácil entrar no Garantia. As entrevistas, eu me lembro que eu fiquei duas horas esperando numa sala, com a luz do lado apagando, eu falei, cheguei às sete da noite, eu fui ser entrevistado às nove e pouco. Então, assim, hoje isso é uma coisa impraticável, né? Eu lembro que uma das meninas que acabou trabalhando com a gente, ela é minha amiga até hoje, onde os nossos filhos estudam na mesma escola e tal, e ela falou assim, perguntaram para ela, o que você está fazendo aqui? Ela falou, eu vim aqui para fazer o que vocês quiserem, se quiser que eu limpe o chão, lave a louça, varre o chão ali que vocês trabalham, eu quero trabalhar aqui de qualquer forma. Ela tinha feito FEA, e ela falou, mas por que você fez FEA, não sei o quê, tirando o mérito todo da faculdade dela? E aí esse garoto aqui do lado da PUC, o que você está fazendo aqui, PUC em São Paulo? E era assim, era uma entrevista complicada. Então, ali naquela época, a gente pegava uma pessoa mais agressiva. Hoje, eu acho que a gente, claro, as entrevistas, a gente tem uma diferença grande, acho que a gente busca um pouco de pessoas mais analíticas, um pouco mais adaptáveis do que naquele momento. Eu acho que há uma diferença ainda hoje, porque a qualificação das pessoas naquela época para hoje mudou muito. Então, você tinha algumas pessoas no meu grupo que falavam inglês, outras não falavam. Por mais que tivessem estudado em faculdades boas, tinha poucas pessoas que falavam mais que duas línguas, três línguas que falavam mais. Hoje, você pega um jovem e o cara fala três, quatro línguas, fez diversos cursos, morou fora, etc. Naquela época, você já não tinha tantas pessoas com tantos recursos. Claro que sempre tinha aquela pessoa, mas acho que mudou um pouco. A gente vai buscando pessoas um pouco mais adaptáveis, um pouco mais... Fugindo um pouco da questão da pessoa ser muito... A gente sempre busca... A gente, pelo menos eu, quando vou entrevistar, eu sempre tento olhar aquele... Buscar aquele sangue nos olhos da pessoa que é batalhadora, que foi estudar fora, que morou em República, que corre atrás. Eu tento sempre dar uma olhada nisso. Puta, saiu... Foi fazer o FRJ, saiu ali de uma cidade interior, ou foi fazer o Unicamp, porque saiu ali de uma... Correu atrás para entrar. Então, assim... Ou qualquer outra faculdade. Até o INSPER. Eu não estou botando para isso, mas, assim... É um... Tendo acesso a currículos fantásticos, né? Então, assim... Às vezes você já fica, assim... Você olha o currículo, você já fica... Assim, super... Puta, os caras têm tudo a ver com isso. É a hora que... Ou elas, né? Você fala... Puta, ela tem tudo a ver com a área. A hora que você vai entrevistar, não é bem assim. Ela não tem skills... Ela não tem skills de habilidade de convívio, não tem muita... Não tem uma história tão interessante de... É difícil a gente falar isso, mas a gente falar de tomar risco. Isso é... Eu acho... Esse é o tipo de pergunta que a gente acaba fazendo em entrevista, que eu acho... É uma pergunta que não tem muito resultado para jovem, né? O que você fez na sua carreira? O que você tomou de risco? Quais foram as coisas que... Assim, acaba que você acaba até, assim, escutando a história das pessoas, mas, assim, eu acho que hoje é diferente. A gente acaba tentando pegar pessoas mais adaptáveis, pessoas mais longoprazistas, né? Eu acho que, no garantia, a gente pegava muita gente de curto prazo, né? Muita gente com vontade de crescer muito rápido. Isso gerava problemas futuros, né? Eu digo que hoje o grande... A grande questão do Banco Credit Suisse hoje é que a maioria dos managers, se você pegar em todas... Está todo mundo aqui mais que 15 anos, então a gente sempre busca os maratonistas, sabe? Então, eu acho que naquela época a gente pegava muitos sprinters e fazendo uma... Eu sou corredor, então... Eu sou ciclista, então eu gosto de fazer essa correlação, mas, assim, a gente pegava muitos sprinters, aquele cara que explodia muito rápido. Isso acabou não sendo uma grande lição para a gente, né? Eu acho que o cara que é maratonista... E a gente sempre fala... Eu sempre falo isso, é uma coisa que eu aprendi com o Zé e com o Kayate, que a gente sempre fala, que o Zé gosta muito de falar isso. A gente não está aqui para pegar a primeira onda só, né? Você está aqui para atravessar a onda, e a hora que a onda está quebranceira, você não desiste, você vai lá, a hora que a onda está boa... O Zé gosta muito de falar isso. A hora que a onda está boa, você pega a onda e surfa, entendeu? Então, assim, não fica ali sendo o primeiro cara, olha, espera, corre atrás, deixa a onda se formar, essa não é a melhor, pega a melhor onda e surfa, mas você vai ter que quebrar muita onda antes. E a mesma coisa... E o cara que é maratonista é a mesma coisa, o cara vai treinar, vai correr atrás, tem visão de longo prazo, não vai ficar decepcionado se um ano o bônus não for muito bom, mas ele vai correr atrás para melhorar. Então, acho que esse tipo de pessoa é o que a gente... Não garantia se você tinha um ano ruim, e se você não pagou um bônus que o cara achava que ele merecia, o cara levantava e ia embora, ia para o banco da esquina, entendeu? Então, a gente não quer isso. A gente quer muito o cara mais comprometido, em longo prazo, acho que isso mudou um pouco o perfil das pessoas. Muito bem, Mauro. Agora, infelizmente, a gente já vai para a última pergunta aqui, nós vamos pegar uma pergunta do público, nosso horário já está chegando ao fim. Só relembrando também que nós vamos anunciar o vencedor do sorteio que vai ganhar uma caneca personalizada do GNF, e o livro Jogo da Mentira, indicado pelo Mauro. Mas, então, aqui a última pergunta que nós vamos fazer é do Guilherme Chaves de Paula. Ele pergunta quais são as principais mudanças que você... as principais inovações tecnológicas, como é que essas inovações tecnológicas, elas vão afetar o mercado financeiro e a área de sales trading especificamente? Essa é uma boa pergunta, e que com difícil resposta, né? Isso é um trabalho árduo que é nosso. Só para vocês saberem, eu estou, nesses últimos meses, e eu estou fazendo um curso em Stanford, que se chama Stanford Late Business, que é extremamente para a parte de disrupção, e eu venho fazendo desde o começo da quarentena, e a gente está... Esse curso é bem vinculado à parte de disrupção, olhar design thinking, the new leadership, etc. Novas arquiteturas, de como funciona o Agility, né? Então, assim, o mercado financeiro, ele ainda não muda, a disrupção não é tão forte porque o mercado é muito regulamentado, né? Então, a regulamentação é muito forte. Então, como você tem uma regulamentação muito grande, a disrupção ainda, ela vai acontecendo e você acaba não notando. Isso que é o problema, né? Você acaba não notando quando ela chega. Por exemplo, eu digo muito assim, eu fui uma das pessoas que, quando eu olhei a XP inicialmente, eu achei... Eu não vi a XP como uma grande disruptora. porque eu já tinha visto outras histórias de corretoras independentes que ganhavam um certo volume e depois eram vendidas para um grande banco ou para uma grande, né? Então, assim, eu não olhei assim. Então, assim, eu... Naquela época, a gente ganhava muito dinheiro na época do Garantim. A gente não olhou, né? Desculpa, na época do Credit Suisse, ali na virada de 2010. Então, a gente não olhou muito ali o que que esse... O que que era esse fator XP, né? E foi um grande disruptor no mercado, né? A gente não olhou para a pessoa física, a gente nunca achou que isso ia acontecer. A gente tinha taxa de juros médias de 16%, 15%, né? Então, eles olharam lá na frente. Olharam. Talvez um cenário de equitização no mercado, um cenário de taxa de juros menor, um cenário de roubar. Mas o que eles estavam olhando, a gente não estava olhando. Que era o quê? Eu era o cara que estava na conta corrente dos bancos, que estava lá parado, que ficava comprando PIC, título de capitalização do gerente do banco, e botando dinheiro na poupança, quando fazia um CDB do banco que ele é... Então, assim, a gente não olhou. Então, assim, hoje, eu acho que, assim, por exemplo, o banco comprou 35% da modalmais, né? Ele tem uma opção de compra da modalmais, que é para a gente já ter esse pé na parte de pessoa física, né? A gente tem toda uma parte, hoje, eu diria que eu sou muito mais uma mesa de tecnologia do que uma mesa de trading, né? O nosso... Hoje, por exemplo, antigamente a gente fazia... A gente começou essa eletronificação no mercado em 2005, 2006, a produtividade de operador por ordem era da casa de 10 a 20 ordens por dia. Hoje eu tenho operador que ele consegue gerenciar 300, 700, 800 ordens ao mesmo tempo com todos os sistemas que a gente produziu. A gente produz mais sistema e mais algoritmo do que qualquer... A gente produz tanto algoritmo e tanto sistema como produz uma grande empresa de app, como... Não vou te falar que a gente é comparado a uma Amazon ou Google ou uma Facebook, mas a gente produz tanto app, tantos novos algoritmos para negociação e formas de atender a demanda dos clientes e estar sempre presente, seja para a leitura de relatório, seja para a utilização de informação, de dados, etc. Então, acho que hoje, para mim, a grande disrupção do mercado, para mim, é que hoje é como a gente... A gente é uma central de dados, né? A gente tem tanto dado que é difícil compilar. A gente tem dado para tudo, dados de negociação histórica, dados de preço, dados de correlação, de cointegração, dados de como o mercado atua, de quando ele sobe. Como a gente fazer isso, colocar isso de forma a utilizar esses dados a conseguir capacitar cada vez mais a mesa e capacitar mais a informação que eu estou dando para os clientes. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para ser feita. Eu acho que, infelizmente, as comissões, com o tempo, vão cair muito. Eu acho que esse business vai ser um business muito assim hoje, para mim hoje. Quando eu digo que eu sou uma área de tecnologia, por quê? Porque hoje eu dou tela para cliente, eu crio tela para o cliente exercer opções, eu crio tela para o cliente operar aluguel, eu dou tela para o cliente fazer trava de DI, fazer operar futuros. Então, assim, eu estou tentando fazer tudo o que eu posso, eu crio um monte de algoritmo para o cliente negociar, eu fecho acordos com os vendors que fazem telinha de negociação para poder vender isso para o cliente. Então, assim, a gente vai ser uma área, cada vez uma área mais de serviço, o banco vai acabar sendo muito mais um gestor, uma fee de serviço, do que uma fee de trading. E, assim, por que eu muito invisto em market maker? Porque o market maker não vai acabar. O market maker, obrigatoriamente, ele tem que existir. Então, quanto maior o market maker eu for, quanto mais produtos eu conseguir, eu consigo ainda ter uma capilaridade grande com o cliente. Então, assim, mas para ser um bom market maker, você precisa de muita tecnologia. Porque a velocidade dos mercados hoje, a gente fala em milissegundos, são milissegundos para negociar. Então, por exemplo, vocês que negociam com o home broker, infelizmente, quando você manda uma ordem, por isso que eu falo que vocês nunca vão sobreviver com o day trade, quando vocês mandam uma ordem, e eu até aconselho vocês a lerem um livro chamado Flash Boys, quando vocês mandam uma ordem de casa, a velocidade de mega que vocês têm de link, até quando ela entra na bolsa, o high frequency já viu a sua entrada, ele já comprou na sua venda e vendeu para você. A velocidade com que você negocia num canal de uma corretora, num home broker, um cara que é high frequency, ele está conectado dentro da bolsa, no colocation, com uma distância de 100 centímetros de link de fibra ótica, com o servidor dele lá colocado, com a estratégia que ele faz colocada, que é uma estratégia que é mexida diariamente, a cada hora, por vários matemáticos. Então, assim, você está numa desvantagem absurda. Entendeu? Uma desvantagem absurda. Qual que é, por exemplo, hoje, por exemplo, quando sai uma ata do FOMC, ou uma ata do Banco Central do Copom, instantaneamente, os robôs, eles leem as atas, eles veem as diferenças de vírgula, as diferenças de ponto, as diferenças de retórica. Antigamente, a gente pegava ata e lia, e via, putz, aqui mudou o parágrafo, correndo. Hoje, não. Isso está hoje, está tudo em computador, e, ao mesmo tempo, o cara leu isso em segundos, em milissegundos, e, ao mesmo tempo, em milissegundos, ele já mandou uma hora. Quando você pensa em comprar, porque você acha que o mercado vai surir, o cara já comprou, ele já está vendendo para você. Então, assim, é por isso que eu falo. Esse mundo de day trade é muito bonito, mas esse mercado é para profissionais. Então, é por isso que eu digo assim, a disrupção vai para a gente, eu acho que ela vai ser o maior, assim, você vai ter muitas corretoras grandes comprando corretoras pequenas, a gente vai ir montando centros de inteligência, todo mundo montando centros de inteligência para cada vez conseguir automatizar o máximo de coisas possíveis. Mas, independente, trading, você tem que, independente de ter máquina, de ter robô, a questão da percepção humana tem que ter. Infelizmente, é assim, eu acho que essa questão do não ter o trader, não ter o... Você pode até ter o cara que te dá, o robô que vai te dar inteligência artificial, de te dar uma indicação da qual a melhor coisa para fazer, mas a questão da percepção humana, eu acho que ela nunca vai ser trocada nas mesas em relação à inteligência artificial. Perfeito, Mano. Muito obrigado pelas respostas. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, o nosso tempo combinado, então eu vou anunciar os ganhadores do sorteio para depois a gente poder finalizar a live. Quem ganhou o livro foi o Giovanni Guiton Jobim e quem ganhou a nossa caneca foi o Paulo Aladão. Depois, vocês, por favor, entrem em contato com a gente pelas nossas redes sociais para a gente conseguir fazer o envio desses brindes para vocês. Agradecemos a presença de todos os nossos espectadores que ficaram conosco até o fim. Agradeço o nome do GMF, especialmente ao Mauro Oliveira, que atendeu o nosso convite e disponibilizou esse tempo para conversar com a gente. Tenho certeza que foi de grande valia para todo mundo. Sim, foi realmente uma grande honra, como eu disse no começo, contar com você, senhor Oliveira, aqui no nosso evento. E nós esperamos que depois que essa pandemia passar e as coisas voltarem, entre aspas, ao normal, você possa participar de um evento nosso no futuro lá na Unicamp presencialmente. Novamente, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É sempre ótimo conversar com as universidades e conversar com vocês. Só para avisar, eu tenho dois treineiros aqui, quer dizer, não são mais treineiros, já são efetivos, que vieram da Unicamp. Só para avisar, dois engenheiros que trabalham aqui com a gente, que um deles, por sinal, acho que está escutando. E a gente tem uma relação fantástica com a faculdade. Até o Pedro foi do garantia que trabalhou comigo na Unicamp. Tem o Diogo Lima, que é o chefe de derivativos, que também é da Unicamp. Então, a gente teve sempre uma relação fantástica. E muito obrigado pelo convite. Pode contar comigo. Precisando de mim, precisando que eu participe, ajude vocês em algum debate, alguma coisa, pode contar. Se minha agenda estiver disponível, será um prazer participar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Prazer em ter mais. Obrigado. Até mais.